Então, qual é a importância do profissional de logística para as organizações? Falamos bastante, que ele é bastante importante, mas vamos comentar ainda mais um pouquinho. Só para tomar um pouquinho de água, vocês me perdoem, porque você não começa a ressecar a minha garganta. Obrigada. Então, ele tem que ter sempre uma preocupação com os cursos organizacionais e industriais. E isso tudo vai envolver os cursos logísticos também. Ele vai fazer com que esses cursos logísticos acabem reduzindo esses cursos organizacionais ou aumentando, dependendo de como ele age nesse mercado. Por isso que tem que estar muito bem focado, muito bem pronto para o mercado, muito bem aperfeiçoado, para que, então, tenha essa preocupação com os cursos para reduzir naturalmente, para a empresa não vir a refletir nos cursos organizacionais e industriais que esses cursos logísticos não venham a refletir. Tem que buscar um posicionamento junto aos consumidores, fazendo frente à competição. Claro, tem que entregar bem, entregar no prazo, ter uma resposta rápida. Se tiver problema, responder rapidamente a esse problema, solucionar esse problema rapidamente. Necessidade de garantir prazos de distribuição de oferta de produto a um nível satisfatório de serviço. Então, temos que entregar no prazo, mas também temos que entregar com qualidade. Temos que fazer uma oferta de produto, que eu tenho disponibilidade, mas eu também tenho que ter essa oferta em condições que o outro queira ter esse meu produto. Tenho que ter a oferta do meu produto dentro do meu estoque, para a minha linha de produção tê-lo ali acessível. Então, eu tenho que garantir esses prazos, que essa mercadoria não vá parar uma linha de produção, por exemplo. Preocupação com a absorção das crescentes oportunidades de operações econômicas no mercado internacional. O mercado internacional é muito dinâmico, as operações econômicas, por sua vez, também. Então, tem que ter uma absorção, uma preocupação, melhor falando, com tudo isso. Uma personalização e diversificação de produtos, tecnologias, exportações e investimentos em planejamento e desenvolvimento. Aqui a gente está falando de tudo. A gente está falando desde fazer um produto diferenciado, que a área de logística está envolvida em tudo isso, como uma tecnologia, desde criar uma exportação, se a empresa ainda não é uma exportadora, fazer investimento num armazém, criar uma certa embalagem do produto, para poder entregá-lo de uma forma mais barata e com menos risco de quebrar, etc. Tudo isso é importante para a empresa. A área de logística vira importante demais para a empresa. Desenvolvimento de estratégias para promover a modernização e a eficácia das operações de logística nas empresas. Então, digamos que eu estou lá, a minha operação é toda manual e eu preciso, então, aprender a desenvolver estratégias para eu, de repente, colocar isso de manual virar uma operação mecanizada, eu começo a usar uma empilhadeira, de fazer uma movimentação de um monte de unidades sozinhas, por exemplo, um monte de caixas. Aí eu consigo fazer uma estratégia de colocar essas caixas todas num pallet. Então, se eu tinha 10 caixas para movimentar, eu passo a ter um volume para movimentar, porque elas 10 estão em cima de um pallet. E aí, essa operação que era manual, ela já virou automatizada, porque a minha empilhadeira consegue pegar nesse grafo, consegue levantar esse pallet, que eu consigo aí estufar um contêiner muito mais rápido, eu consigo até tirar essas mercadorias de dentro do contêiner mais rápido, por exemplo. Eu consigo entregar o meu cliente com mais qualidade, porque está a mercadoria, menos possibilidade de extravios, menos possibilidade de quebra, essas coisas. E nós temos também a reciclagem intelectual, que é o profissional de logística. Então, quanto mais ele participar de congressos, de fóruns, de cursos, de treinamento, de benchmarking, conhecer outras operações de outras unidades, de outras entidades, quanto mais ele fizer isso, mais ele vai virar, a área dele vai virar ainda mais importante para a empresa. A área de logística vai ser ainda mais importante para a empresa. Investimentos em CDs, os armazéns, os centros de distribuição, de distribuição e equipamentos de movimentação. Acabei de dar um exemplo na operação, na armazenagem, em softwares de gestão, que possam me dar, fazer uma gestão muito legal do meu armazém, saber exatamente onde está localizado, determinado produto, em qual rua ele está localizado, para que facilmente eu consiga fazer o picking disso, e depois embalar, depois entregar, disponibilizar isso a quem seja que precisa, seja o meu cliente interno, seja o meu cliente externo. Roteirização, fazer roteiros também de entrega, de recebimentos e consultoria especializada. O planejamento da cadeia logística e conhecimento dos gargalos, gerando eficácia na gestão dos processos. Então, eu falei, a área de logística é bastante voltada a processos e a gente tem que ter planejamento dessa cadeia logística, de tudo que está envolvido, ver se temos gargalos. Às vezes, a gente pode ter aquilo. O gargalo é um ponto de interrupção, né? Aquilo que tem, por alguma forma, me demora mais no processo e eu não consigo... Vamos usar esse meu exemplo mesmo, né? Eu tinha aí dez caixas que eu tinha que movimentar sozinhas e isso me gerava gargalo, porque parava. As pessoas paravam para ir buscar essas caixas em determinados lugares, mas ao passo que, quando eu começo a unitizar isso, consigo colocar isso dentro de um pallet, por exemplo, isso vira um planejamento logístico. E acaba com esse gargalo. Eu tiro esse tempo máximo que estava sendo consumido para virar um tempo mínimo. Então, isso vai refletir em níveis de qualidade de serviço aos clientes, em localização das instalações, em decisões sobre estoques, sobre transporte. Então, esse profissional de logística, ele tem um papel fundamental no planejamento, porque ele vai saber, aonde que eu vou fazer a localização do meu armazém, ele está próximo do meu cliente, ele está próximo do meu fornecedor, né? Que níveis de estoques que eu vou manter? E com o planejamento que a gente faz isso. Fazendo um resumo disso que a gente viu agora, né? Da importância da logística, da importância do profissional. A logística é um fator de competitividade, sendo necessário o desenvolvimento dos profissionais da área, adotando um planejamento de longo prazo para o crescimento de mercado. Porque a logística é um fator fundamental para a empresa vir a crescer, sim. Se não tiver um bom planejamento da logística, se a empresa não tiver bons profissionais que conheçam, que se desenvolvem, que se reciclem, que estejam sempre buscando soluções, a empresa vai sofrer bastante. Porque a logística, ela está em toda parte, né? Em todas as áreas da empresa. Então, é de papel fundamental o profissional de logística dentro de uma organização. E eu volto a dizer, né? Já falei bastante, mas volto a dizer mais um pouco. Como são vastas as áreas onde esse profissional pode atuar? Como é vasta e como é rica essas áreas onde o profissional... É rica no sentido, assim, de... Claro, a profissão, ela já é de uma remuneração boa, né? Ela tem uma remuneração boa que ela pode vir a atingir vários patamares, desde se for nível mais júnior, até o nível sênior, a nível gerencial, a nível de diretoria. Então, o próprio empreendedorismo tem ganhos muito bons. Mas aí eu digo, assim, rica no sentido de desenvolvimento profissional. Vocês viram o exemplo que eu dei, né? De que numa única feira que eu fui, o quanto de coisa que eu pude fazer. Como foi rico pra mim como experiência, como, né? Não é fácil? Não, não é fácil, né? Não é... A gente tem desafios por isso. Se eu não o conhecesse, não seria fácil. Mas como eu conheci, ele se tornou, assim, não tão difícil, digamos assim, né? A gente importa caminhos quando a gente tem conhecimento. A gente torna as coisas mais fáceis, mais tranquilas, quando a gente tem o conhecimento. E daí eu soube quem buscar pra fazer a logística, eu soube o que tinha que fazer. E isso, naturalmente, ficou mais fácil. Tá bom, gente? Então, nós estamos ao fim, né? Dessa nossa aula inaugural. A ideia era justamente essa, passar um pouquinho pra vocês. O que que é uma área de logística em comércio exterior. Assim, essa aula é uma pincelada, naturalmente, né? Vocês viram que eu falei de um monte de coisa e nós, naturalmente, não vamos nos aprofundar aqui. Pra isso, nós temos nossos cursos. Então, são esses vários temas que eu falei que vocês vão poder conhecer nesse curso. E depois se aperfeiçoar cada vez mais. A Bracomex tá aqui pra isso, pra ajudá-los. Eu espero ver todos vocês conosco. Agradeço a oportunidade da Bracomex pra comigo e de eu com vocês e de vocês com a Bracomex. Obrigada em nome da Bracomex pela participação de todos. Eu deixo um grande abraço a vocês todos. Gratidão, gratidão, né? Por esse momento. Espero vê-los conosco nas nossas aulas, nos nossos cursos. E desejo muito sucesso profissional e pessoal pra todo mundo. Tá bom? Um beijo bem grande no coração de cada um. Tchau, gente!